Música Aqui é uma equipe do dia e do dia, novamente na acção, E vamos lá para o caminho da cidade de Estarine, a cidade de Palacios. Onde eu não fui lá. A volta me envolveu a cidade de Estarine. O caminho da cidade. O caminho da cidade. E vai ver o caminho da cidade. E aí, na cidade de Estadine, aqui está a cidade de Estadine. Aqui está uma janela, aqui está a segunda janela. Vamos lá, vamos lá e vamos ver o reparo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, com o meu antigo. E aí, o reparo. O que é que está no arraído? Aqui é o Zobo Moravan. Aqui é o Kara, o Sanović. Aqui é um pouco de volta. Então no grubo de 6 milho de trem, o mais é mais que vai ser, porque vai se ouvir. A cidade de Braosta, vamos lá no macarons. Grebeno, o que se chama Zobova, Ravan. E aí, a lá... E aí, ali, Nemila... Nemila, e... Nemila, nemila! Nemila, nemila! Nemila! Ono, da Kraljevine, e assim... E aí, ovo! 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 Ovo, ovo! 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 Iza tamo, granca! Na smith da ašinaća! Znači, ovo je Zobava... Raban... Ovo, ovdje! o local limoçnik e aí a gente se vê e aí 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 a aí aí e aí e aí e aí . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Otoque. E, aqui é o joelho que me dá um pouco de tecido. Ináte, se putem e de aqui, para a ver. E aqui é o joelho. Lepa. Ovo é Mandjukicá, Ravan. E, aqui é o joelho. Velha manjaça, a ovo é Mandjukića, Rafa, nemila, lisac tamo, a vi como se vê, i ranca iza Belaštice, lepar, kraljoine, i ovo da gore, i ovo da gore, i ovo da gore se ide na vorku manje, puno malunaka, kralješ ti, veliko da je bio tu nekad ta izvar voda, ne, šikaj, otišlo, ljepte, a ovo područje, se zove ravna niska, naoš jedan, dva kilometra, do Belaštice, a ovo su starinske nive, a tamo je, prekrasni, lasc, vissza da šile, ne, 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 vidjela, još malo, izaš na ovaj, kripik, ovo da željkić gazi, ali ja, 30 kg, da sam i pomalo teži, ali ovo sam nezgodnik, 7-4 godina, tu je prvý vrh pāšce, tu je 323, vrch pāšce, tu ješi rieku, kā mēnāt, po prvuru, a tam je, vrch pāšce, a tam je, vrch pāšce, mlāk, ta krāk! Vrch pāšce! Kā 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 lāk, tu kā kā lāk, I pāški, krāk! Hovratu, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O selo, o Stavina? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Aqui, na plató, palaço. Onde está uma grande manha, pequena manha, o vatinskio riz, ojo temo, ojo com o centro da casa. E esse aqui, ojo, Essa aqui, ojo, olha, olha, oito, a cada lado, e aqui está o melkane e jabolje Olha lá, está lá, ovo da dole, ovo da dole, na grega, ovo da dole, 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 a ovo da dole, ovo da dole, aho, aho, lijep, selo Starina, starine, i ovde je put za, za ovo, ovo, Isto é Bistrica, é tamo é Bistrica. E aí, dole. Kajnavo, Bosnia. Estar em Silezak. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o selo. E aí, ovo aqui se chama Kuçkovo. Kuçkovo brdo. E aí, agora... E aí, agora é palaça. Onde é bíblio. E aí, agora, centralno, é bíblio. E aí, agora, bíblio, e aí, agora... E aí, é bíblio. E aí, é bíblio. É bíblio, é bíblio. Cíliko, é bíblio, cíliko. o meu treinador no final eu não sabia que o treinador era ainda mais preparado eu ouvi o minuto tem que provar a água onde está aqui está dentro do selo aqui está aqui está o treinador olha a repou o que é? com um barato e uma assina a betona E aí, aqui em cima, aqui em cima, é uma linda vikinga, com uma olhada com uma olhada. Mais um pouco. E aí, isso é isso. E aí, bravo. Aqui nós. Isso é isso. Eu vou te ouvir ou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu sou o meu irmão. É muito importante. Foi 3 milha de vizinhos.